Boa noite gente, vamos fazer então nossa prece inicial, agradecendo aí a todos, a presença de todos, vamos continuar o nosso estudo, então vamos fazer nossa prece inicial, tá bom? E a gente continua nossos estudos. Amado Mestre Jesus, é com alegria que aqui nos encontramos para estudar e refletir os ensinos do mundo maior. Abençoa nossa reunião e permita senhor, que este estudo seja abençoado pelas forças divinas do teu infinito amor. Envolve nossos corações e mentes, senhor, para que entremos em sintonia com os benfeitores espirituais. Fica conosco, ó Jesus, em nome do amor, que assim seja. Boa noite, gente. Todos bem? Bem, nós vamos estudar hoje, vamos estudar hoje o item, o item 156, separação definitiva da alma e do corpo. Então, vamos lá. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Entenderam a pergunta? se no momento do desencarne, né? Se coincide o processo definitivo, pode acontecer antes do corpo físico, só o corpo físico morrer? Estranho, né? Aí vai a resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue. Para o que não necessita da alma. Entenderam isso, gente? Então, vamos lá. À medida que a gente, à medida em que a gente avançou nesse conhecimento do desencarne, a gente descobriu que o processo de desenlace, ele não acompanha a mesma... o que a gente vê no corpo físico, né? O que a gente já estudou anteriormente é que o processo demora. O processo demora um pouco. Então, muitas vezes, a parte orgânica, ela acaba num processo de... em que não há mais possibilidade alguma da pessoa se manter encarnada, tá? A pessoa já está praticamente fora do corpo e há pequenos laços que ainda ligam ela, mas ela praticamente já está fora daquilo ali. Então, pode acontecer, tá? De que ainda há vida orgânica, mas praticamente já não há mais... o espírito já não está mais ali. Ele já se desprendeu praticamente, completamente, mas isso não é muito comum, não, tá? Isso não é muito comum, não. Isso em geral... vamos lá, vamos continuar lendo. Isso, em geral, está atrelado a um desapego da alma em vida. Mas tem um fator moral aí que... Pode falar, Cecília. Fica à vontade. Na sensação dos filhos vitais, é a sensação completa da vida corporal, não é isso? Deixa eu entender o que você falou. Eu não entendi, Cecília. Repete de novo, por favor. A sensação... A sensação do corpo físico não é quando termina os fluidos vitais? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí é que está o problema. Isso varia, entendeu? De pessoa para pessoa. Em geral, o fluido vital, ele demora. Ele demora mais. É o contrário do que a gente está estudando. Fluido vital, ele, em geral, ele está preso. Não, a gente explica. A vida orgânica. Porque a vida orgânica fica enfraquecida. Sim. No corpo. Sim. A sensação da vida... Eu não queria falar fluido vital, desculpa. Eu queria falar a vida orgânica. Mas tem relação, de fato. A vida orgânica. É. Então, veja bem. Separação completa... Completa e definitiva. Tem três coisas aí. O tema é complexo, tá, gente? Tem três coisas aí. Três coisas. Tá? Primeiro. A morte física. Morte física do corpo. É uma coisa. Segundo. O desprendimento perispiritual deste corpo físico. E terceiro. A retirada do fluido vital do corpo físico. Então, a pergunta é... É possível que o indivíduo... Ele saia do corpo físico antes do corpo morrer? E eles nos dizem que, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Então, vamos lá. Deixar o corpo é desprender dele. É o que algumas chamam de projeção final. É um desdobramento que você faz que você não vai mais voltar. Mas ainda há alguns laços. Mas você não volta mais para aquele corpo. Você não está mais nele. Mas aí... Aí é onde eu estou... A vida orgânica, no caso. O coração ainda está com pequena pulsação, circulação. Entendeu o que eu estou querendo me referir? Sim. Pode ser? Eu não sei. Sim. Eu não sei, assim, precisar. A gente fica difícil precisar. O que a gente sabe é o seguinte. O corpo físico, ele... Enquanto tiver vida no corpo físico... Eu estou falando até onde eu sei, tá, gente? Isso pode ser corrigido. Porque conhecimento é assim, tá? A gente não sabe tudo, tá bom? Então, eu vou ser aqui bem... Vou falar do que eu já li sobre o assunto. Já lia muita coisa sobre o assunto. Até onde eu sei, tá? O corpo físico, enquanto ele estiver vivo... O espírito tem algum laço preso a ele. A desencarnação total do corpo físico acompanha a desencarnação, a saída total do corpo físico, ela pode acontecer. Então, vamos lá, vou repetir. É como se você fizesse um desdobramento, só que é o último desdobramento, o desdobramento final. Você faz o desdobramento, você não vai mais voltar para o corpo físico. Mas ainda há laços porque o corpo físico ainda tem vida. O processo de separação definitiva, ele só acontece após a morte do corpo físico. Então, o que normalmente acontece é que o corpo físico morre e você ainda tem laços presos a ele. É o que normalmente acontece. Pessoas mais espiritualizadas, como aconteceu com a aura celeste, pode fazer o desdobramento durante o processo e manter ou não lucidez. Ela não volta mais para o corpo físico, como aqui está dizendo. A pessoa sai. Mas ainda há laços energéticos porque o corpo físico ainda está vivo. Então, vejam bem. O normal é o quê? O que é o normal? A maioria de nós vai acontecer com a maioria de nós até onde eu sei. Pode ser corrigido essa informação, tá? Eu só posso ir até onde eu sei. Até onde eu sei, por tudo que eu li, a maioria de nós, acontece a morte do corpo físico. O corpo físico morreu. A gente inicia um processo de desacoplamento energético. Os laços são soltos. Técnicos e cirurgiões vão fazer esse trabalho no mundo espiritual. Então, eu acho que é um processo de desacoplamento energético. Então, a maioria de nós vai se manter muito próximo ao corpo físico durante o processo de desencarno. E só depois de minutos, horas ou dias é que isso acontece definitivamente. O corpo físico já está morto. Antes, o máximo que pode acontecer, até onde eu sei, é você até se desprender do corpo. Você não está mais no corpo. Você não volta mais para aquele corpo. Mas os laços fluídicos que unem você ao corpo ainda se mantêm. Esses laços fluídicos, eles só se rompem quando o corpo físico morre. Não tem como o corpo físico estar vivo e você não ter mais laço fluídico nenhum com ele. Não tem como isso. O que tem é o corpo físico ainda estar vivo e você já ter sido desprendido. Isso acontece. Estão entendendo, gente? Mas, mesmo assim, não é o comum, tá? Porque o processo de desencarno tem um período para acontecer. Entenderam isso? Então, a gente tem que entender o seguinte. O ente querido morreu. O corpo físico dele morreu. Naquele momento, ele ainda está por ali. Na maioria das vezes. Depois, ele é levado. Alguns casos, sobretudo se a pessoa buscou o caminho espiritual, um caminho de amor ao próximo, um caminho de trabalho espiritual com a mediunidade, um trabalho de amor ao próximo profundo, a pessoa consegue, antes de se desprender, e até ajudar no seu processo de desencarno, se for o caso. Se for bem espiritualizado. Mas não é o que acontece conosco, na maioria dos casos. Ok? Entendeu, Cecília? Não? Não gostou da resposta? Pode falar, Cecília. Abre o sono. Vamos lá. Pode falar. Não, é porque nós estudamos tanta coisa. Cada dia a gente estuda, 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 estuda aquilo que eu falei para você. A gente estuda, 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 e na hora mesmo, a gente... No livro dos Espíritos mesmo, quando Kardec pergunta se pode haver a encarnação sem o Espírito, aí eles respondem que é, pode, mas não vai... Aí não é, vamos dizer, não é um ser humano, é uma massa de carne. Isso, isso aí. Certo? Olha a minha pergunta. Só que, muitas vezes, essa massa de carne, quando renasce, na reencarnação, já foi estudado que essa massa de carne tinha, vamos dizer assim, o coração e circulação sanguínea. O coração batia e havia circulação. Sim, mas é diferente, Cecília. Não tinha espírito. Não, mas aí, veja bem, rapidinho. Isso é outra coisa, tá? Não, tudo bem. Isso é reencarne. Agora eu estou fazendo o inverso. É, não, porque, veja bem, no reencarne... Na maioria das vezes, presta bem atenção, 99% das vezes tem espírito. Sim. Quando não tem espírito, é a massa de aborto espontâneo. Não tem como... Se o corpo físico do bebê nasceu, ele abriu o olho e olhou para você, ele pode até não ter cérebro, mas tem um espírito ali. Porque para não ter o espírito, não tem o perispírito que faz a formação do corpo físico. Então não tem... Não existe a possibilidade de um corpo físico nascer perfeitinho e não ter um espírito. Ser oco. Isso não tem. Por pior que seja a situação do nascente, para não ter, ele vai... Aí é um aborto espontâneo. É o caso do aborto espontâneo. Ou da deformação fetal profunda. Que é só pedaço de carne, sei lá. Não entendo. Mas na maioria das vezes vai ter um espírito. Às vezes o espírito vem com 1% de cérebro, mas tem um espírito ali, porque não tem nada a ver o corpo físico defeituoso com a presença ou não do espírito que está espiando alguma coisa grave. Então não existe a possibilidade, tá? De nascer um corpo físico oco. Isso não existe. Se nascer um corpo físico inteiro, tem alguém ali. Ainda que só viva... 10 minutos. Por isso que é complicado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não existe a possibilidade de um corpo físico oco com vida. Se tem vida, tem laço, tem um ser ali, ali dentro. Até onde a gente sabe. Se existe informação que contrarie essas informações do Ernesto Bozzano, e do André Luiz, que são mais recentes, eu desconheço. Mas lendo Obreiros da Vida Eterna e lendo Missionários da Luz e lendo A Crise da Morte de Ernesto Bozzano, o que a gente conclui é isso. Se vocês disserem, não, nós temos informações diferenciadas sobre isso. Aí eu realmente não posso falar do que eu não sei. pode falar, Rui. Fica à vontade. Só uma dúvida. É que agora acabou me dando uma confusão aí. Nesse caso, a aura, tá? A aura. Estamos falando da aura. Ela vai junto com a alma? É rapidinho que eu me enrolei aqui, que eu estou mexendo também no YouTube. Deixa eu só entender. a aura. A áurea. A áurea já faz parte do nosso, vamos dizer assim, já é segundo, terceiro, o nosso perispíritos. É o duplo etéreo, então. Duplo etéreo, entendeu? Peraí, gente. Peraí, peraí, rapidinho. Duplo etéreo é uma coisa, é vitalidade. A áurea já faz parte... Ô, Anderson... Peraí, deixa eu ver o que o Rui perguntou. Tá. Desculpa aí a resposta. Não entendo. Só para poder tirar... Não, pode falar. Deixa eu só entender que eu estava olhando o YouTube para ver se o YouTube entrou na conta correta. Mas estamos sim, estamos na conta correta. Pode falar. o Rui, por favor. Você pode repetir a conta. Eu acabei fazendo uma pequena confusão, porque isso realmente é um pouco complexo. Na hora que a alma sai, sai junto com a aura, então, a aura não fica ali junto ali do corpo físico, né? Ela sai junto com a alma, então. O quê? A aura que a gente tem. Normalmente... Ah, então é isso que a Cecília falou mesmo. Veja bem, a aura é a irradiação dos nossos corpos. Não tem... A aura não tem nada a ver. É só irradiação. É uma energia que se irradia. Seja do perispírito, seja do duplo etérico, tá? Ela não tem... não... Mas por que você falou da áurea? Da aura, ou áurea, tanto faz? Áurea, né? É porque... É que negócio, como a alma está saindo, a aura também fica ali, né? Está ali. Não, a aura é só irradiação. Entendeu? Entendi. Imagina que essa mão aqui tem uma luminosidade em torno dela. Só imaginar, tá? Se eu desprender a minha mão, a minha mão espiritual, a luminosidade acompanha... Se minha mão espiritual fizer isso aqui, digamos que está aqui, né? Que aqui está. A luminosidade é a minha mão. Se minha mão espiritual se desprender, a luminosidade acompanha ela. Entendeu? Quando está aqui, você está vendo a minha mão e a aura do perispiritual da minha mão. Ok? Aí ela se desprende. Essa luminosidade você vai ver é sair. Minha mão física... A aura é só irradiação do meu perispírito. Então, quando eles tinham aqueles estudos que eles faziam uma fotografia da... Acho que era uma máquina de fotográfico especial. Fotografia Kirlian. Kirlian, né? Então, eles tiravam a foto, na verdade, era da alma. Eles falavam que era da aura. Não, ali tinha muita coisa que... Fotografia Kirlian é muito confuso, tá? Não vamos entrar em fotografia Kirlian, não, porque... É, porque fotografia Kirlian, alguns estudiosos dizem que não é o perispírito, é outra coisa. Então, como a gente não é da área, antigamente, nos anos 90, a gente pensava que era irradiação do perispírito. Mas depois vieram pesquisadores e disseram que não, que não é. É outra coisa. Então, na dúvida, é melhor não misturar os temas até a gente ter certeza do que se trata, do que é que a fotografia Kirlian fotografa. Pode falar, Cecília. As nossas radiações, não é, Anderson? Eu não sei. As nossas vibrações. É, vamos falar do que a gente sabe. Não vou falar de fotografia Kirlian, porque alguns dizem uma coisa, outros dizem outra, e aí a gente fica numa... Vamos falar da aura. A aura ou áurea. Eu descobri que as duas formas você pode chamar. Pode chamar de aura. Outro dia, eu corrigi alguém que falou áurea. Mas, na verdade, áurea está certo também. Fui eu mesmo. Então, lembra? Na verdade, se você falar áurea, também está certo. É aura ou áurea. Tanto faz. Eu descobri. Eu também sou estudante, tá, gente? A gente está aprendendo junto. Então, eu corrigi errado. Corrigi errado. Eu estava errado quando eu corrigi. Porque pode chamar de áurea também. E a gente... Então, a gente, como estudante, a gente está aprendendo. Então, aqui eu faço a minha correção, Cecília. Você estava certa. Não estava errado, não. E aí, o que acontece? A áurea ela é a irradiação dos corpos. Irradiação dos corpos. Todos os corpos espirituais, entre aspas, eles têm uma irradiação. Então, vamos falar do perispírito, do duplo etérico e do corpo mental. Todos eles têm uma irradiação, que é uma áurea. a áurea mais fácil de ver é a energética. Essa é a mais fácil de ver, segundo os especialistas. Ela, com um rápido treino, você vê. É a áurea do duplo etérico. A áurea do perispírito já existe, exige que a pessoa tenha evidência mesmo. É um pouco mais difícil de ver. É a luminosidade do perispírito. E a áurea do corpo mental é um pouco mais difícil de ver. Normal é a pessoa passar uma vida e duas vidas e não conseguir ver. Porque ela é muito mais sutil. Então, está muito mais sutil. Eu sempre fiquei encabulado antigamente, hoje não, porque as coisas modificaram. Você tirava a foto, tinha aquele negativo e ficava aquele negócio aparecendo ali que o pessoal falava isso aí é o negativo. Eu falei, negativo? Eu sempre fiquei encafofado com isso, porque eu nunca imaginava como é que eles conseguiam fazer dali, a partir dali fazer a foto da gente. Hoje não, e nem mais existe isso, mas eu sempre fiquei encabulado. Eu nunca consegui entender bem o que era aquele negativo daquele estímulo antigo da máquina de tirar retrato. Nunca imaginei. É aquilo, tudo que é físico. Vamos usar aqui um critério científico. Tudo que é físico, tudo que é físico, como a fotografia Kirlian, a gente tem que deixar que a ciência investigue, porque é físico. Então, para a gente ter certeza do que se está falando, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar as informações. Até onde eu sei, ainda não existe. Até onde eu sei, eu não sei tudo, eu não sou conhecedor dessa área. Mas até onde eu sei, não existe ainda aparelho para tirar fotografia do duplo etérico, do perispírito ou do corpo mental. eu não sei se a fotografia Kirlian é o que ela é, mas a gente pode estudar. A gente tem que aí olhar quem estuda esse assunto, o que eles dizem para saber se bate ou se não é pura empolgação. Eu não sei. Eu quero deixar bem claro. Então, tudo que for aparelho que apareça dizendo que fotografa a alma, a gente precisa ser reticente. Por quê? Porque coisa espiritual, a doutrina espírita estuda as coisas espirituais. Se a gente começar a falar de aparelhos físicos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe se aquele aparelho físico de fato está registrando a realidade espiritual. Isso aí já cabe uma investigação que a ciência espírita pode fazer, mas a gente tem que aprofundar. Não dá para ser um estudo assim como o nosso, porque a gente não tem esse aprofundamento. Aí teria que chamar pessoas ou a gente mesmo estudar o assunto, ler sobre o assunto, assistir palestras de quem é especializado nessa área para falar se a fotografia, Kirlian, é de fato uma tomada do campo etérico padrão da pessoa, da energia do campo etérico nosso, ou se é algo, outra coisa. Então, a gente não deve misturar as coisas. Para não confundir, a gente não entrar numa credulidade, acreditar em tudo. Não, a gente não pode acreditar em tudo. Tudo que for que alega ser ah, o cara descobriu uma máquina, se é assim, que fotografa, não sei o quê. A gente tem que olhar com cuidado para ver se isso é mesmo, se é isso mesmo, entende? A gente tem que ter todo o critério, já que o cara está falando de uma coisa física, a gente tem que ter um critério até com um certo ceticismo e não com a aceitação rápida das coisas, porque a gente não sabe. A gente sabe que a clara evidência permite a gente ver. Isso a gente sabe. Agora, se tem um aparelho que permite ver, aí a gente precisa ficar atento para saber o que é, como é que é, quais são as provas que existem. eu nunca li sobre. É porque a gente que tem evidência, por exemplo, eu vejo, quando eu vejo o espírito, justamente eu vejo como se fosse o negativo de uma fotografia, como a gente estava antigamente no filme. Interessante. Entendeu? É por isso que eu estou, se desculpe, eu estou fazendo essa pergunta aí. Não, é importante. É interessante. Agora você está falando um dado a mais. Agora você está fornecendo. Porque, na verdade, se você for pesquisar sobre essa fotografia, foi deixado de lado, porque não houve nenhuma comprovação científica. Exatamente. Então o espíritivo não se meteu nisso. Deixou, como você mesmo falou, se diz que resolveu esse problema. Muitos espíritas, na época, pesquisaram isso. Um deles foi Hernande Guimarães de Andrade. Hernande Guimarães de Andrade. O outro foi um Milhomens. Milhomens. Mas ele não era espírita. Não sei o que Milhomens. Eu tenho até o livro dele, mas ele não era espírita. Então, esse Milhomens foi o que mais investigou fotografia Kirlian no Brasil, se não me engano. Na época, anos 90, início dos anos 90, o Milhomens era o cara da fotografia Kirlian. Não sei, apesar de eu ter o livro dele, eu não li. Então, eu tenho o livro dele há uns 20 anos lá em casa, mas eu nunca li. Eu não sei a que fim levou as pesquisas do Milhomens. Mas, tanto o Hernande Guimarães de Andrade nos anos 80, 80, e o Milhomens nos anos 90, investigaram, no Brasil, a fotografia Kirlian. Mas eu não sei a que levou e nem as conclusões que o Milhomens hoje, se ele estiver encarnado, que ele não é espírita, ele é só parapsicólogo, se ele, como ele definiria hoje se ele estiver encarnado, a fotografia Kirlian. Agora, você trouxe um adendo, um plus na informação. Você está trazendo uma informação de que no teu processo de evidência, de clara evidência, muitas vezes, você enxergava o desencarnado como se fosse uma fotografia negativa. Aí, tudo bem, aí a gente está entendendo, mas aí, aí sim é do nosso campo de investigação, o campo de investigação da ciência espírita, que é da mediunidade e da força anímica do ser, como o indivíduo vê a realidade espiritual. Aí cabe pesquisa e tudo mais. mas sempre entendendo que é o teu processo. Pode ser que outras pessoas que estão aqui, que eu estou vendo aqui, que também tem evidência, tenham percepções de formas diferenciadas. Diferenciadas. Por exemplo, a gente está falando uma coisa aqui, eu não conheço nenhum livro, ninguém mais que fez um livro assim, pesquisando os clarividentes espíritas, como eles veem. É até uma sugestão para a gente pesquisar. Já tem você, como é que a pessoa vê, eu nunca vi um livro espírita, já vi de outras áreas, mas espírito, a gente tem um monte de evidentes, toda casa espírita tem alguém com vidência, e nunca vi ninguém fazer essa pesquisa do que você falou, desse detalhe da tua observação. Cabe aí a... Eu também. Porque normalmente... A curiosidade... Hein, Anderson? Pode falar. A minha evidência já é normal. Eu vejo o espírito normal. Entendeu? Está vendo? É interessante, não é? Como se fosse uma pessoa mesmo, a ponta às vezes de eu até trocar conversa, pensando que eu estou falando com o encarnado, depois é que eu noto que é desencarnado. Isso já aconteceu comigo também. Então, então, Rui, no teu caso, varia a forma de perceber. Você pode ver tanto em forma negativa, como se fosse uma fotografia negativa, como você pode ver também como se fosse um encarnado, não é isso? É, desse jeito. E com o grupo e tudo, com tudo que tem direito, cor, colorido, como se fosse a pessoa mesmo, você não está. No momento ali, você não tem como distinguir, porque a conversa se torna uma coisa muito clara, não dá para você perceber. Sim, sim. É meio complicado. 157. Pergunta 157 de O Livro dos Espíritos. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Resposta do mundo espiritual superior. Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega todos os esforços para desfazê-los inteiramente. já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Agora, vocês podem dizer, mas ele está contrariando o Livro dos Espíritos. Não, não estou contrariando o Livro dos Espíritos que eu vou comentar agora. Ele diz, muitas vezes, a alma emprega os esforços para desfazê-los. inteiramente. Uma alma, gente, espiritualizada. É importante a gente fazer essa ressalva, porque muitos de nós fazem o contrário, a gente faz de tudo para não desfazer laço nenhum. A gente faz uma força danada para ficar por aqui. E, muitas vezes, a parentela também. Então, a gente tem capacidades psíquicas que a gente nem sabe. Então, muitas vezes, eles têm que dar aquele recurso que é o falso aviso da saúde. Ah, a vovó melhorou. Aí, todo mundo relaxa. Quando a pessoa relaxa, aquela tensão de segurar o ente querido que está desencarnando, aquilo, sabe, afrouxa. Aí, a espiritualidade vai desencarnar a pessoa. É o falso, aquela falsa melhora. Por que que tem aquela falsa melhora? Porque, muitas vezes, tanto o cidadão que está desencarnando, que está pedindo, ele, às vezes, está orando, pelo amor de Deus, eu não posso morrer, Senhor, não posso morrer, não posso morrer. Ele está usando a força de vontade dele para se reter no corpo físico. O medo de morrer é muito grande. E esse medo de morrer faz com que a pessoa use energias que ela nem sabe que possui para se manter no corpo físico. E, além disso, ainda tem a ajuda da parentela que está chorando, desesperada, orando, pedindo, com aquela tensão nervosa para segurar o difumo. o cara já vai desencarnar de qualquer maneira. Agora, o caso que o livro dos Espíritos relata aqui, como a gente comentou muito no início da obra, não sei se vocês lembram, eu comentei muito isso, é o do Espírito nobre. Muito do que os Espíritos falam, eles nivelam por cima. Estão falando do Espírito nobre. O Espírito nobre realmente é exatamente isso aqui. ele já sabe que vai desencarnar e aí ele emprega todos os esforços para desfazê-los. Quem nos dá uma visão muito boa disso é o livro Obreiros da Vida Eterna, quem quiser se interessar por isso. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna você vê isso. Você vê uma senhora que é presbiteriana um senhor que é católico e dois espíritas o Silas se não me engano agora esqueci o nome dele e a Aura Celeste. Então a senhora que era presbiteriana ou luterana ela tem essa reação que está aqui ela tem uma nobreza uma nobreza de sentimentos e ela entrega-se a Deus com muita fé. O senhor católico que era uma pessoa nobre mas na hora da morte o medo de morrer foi muito grande ele se segurava muito para morrer. Já a Aura Celeste ela se desdobra é o alto nível gente é o nível mais alto que você pode ter de desencarno pode ter outros mas o que a gente tem relatado é esse você se desdobra lúcido e ajuda no teu processo de desencarno. O livro dos espíritos está falando desses casos mais nobres e não da grande massa de raia miúda que fica desesperada quando percebe que está desencarnando. Ok? Então não é todo mundo isso que eu quero dizer não é todo mundo que ao perceber que está desencarnando simplesmente faz esforço para continuar o processo tá depende do nível do progresso espiritual que cada indivíduo tem pessoas mais espiritualizadas sim a grande massa de seres humanos encarnados não fora aqueles que nem sabem que aconteceu né grande parte desencarna e não sabe que desencarnou então esse que tem que ajuda no seu desencarno vê o futuro se desdobrar e goza por antecipação do estado de espírito muitas vezes entrando de êxtases maravilhosos e isso é uma alma elevada acima da média é uma alma ok? alguma questão alguma dúvida algum questionamento podem fazer tá gente? e aí nada? deixa eu olhar aqui nós temos Rosângela e Roberta Rosângela e Roberta conosco lá no YouTube estou vendo aqui elas não escreveram nada alguma coisa mais? não? então vamos para um 5-8 se ninguém tem nada a comentar o exemplo da lagarta que primeiro anda de rastros pela terra depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente para enfim renascer com uma existência brilhante pode dar-nos ideia da vida terrestre do túmulo e finalmente da nossa existência? aí os espíritos respondem uma ideia acanhada a imagem é boa todavia cumpre e não seja tomada o pé da letra como frequentemente no vício 7 é só uma imagem né? 1-5-9 perguntar que som é esse que está no fundo som é eu não sei som? som falando de um de um burrinho eu não tenho som nenhum aqui não ô gente também não ouvi não tem não Cris nem no youtube essa é boa não Cris que burrinho é esse Cris conta a história aí pra gente então conta aí Cris qual o burrinho que está ouvindo qual a história então? conta pra gente peraí é alguém contando uma história ô gente o que que é isso? não deve ser você não deve estar com outra página do youtube aberta não só com vocês não presta atenção na história então conta pra gente mas como ele se ocupa da posição? o que? mas está alguém contando alguma parábola de Jesus gente é eu hein? é de repente olha só presta atenção pode acontecer que você esteja com alguma página do youtube aberta não 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 eu estou só aqui com vocês é então então ela está no celular Anderson não tem nem como não tem como é porque eu estou aqui justamente com fone de ouvido eu estou na casa da minha filha e mas o povo está lá nem eu sei o que eles estão falando lá então daqui não está saindo nenhum som o fone de ouvido veda vocês de ouvirem gente que horror mas tudo bem é faz parte olha só isso é ótimo eu só lamento uma coisa que não seja eu que esteja ouvindo mas tudo bem eles fazem isso comigo já há muito tempo já estou acostumado eu que tinha que ouvir essa parábola aí gente meu Deus do céu não não eu e ela eu e Cristina é claro 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 mas eu também mas eles não deixam ouvir então está tudo certo vamos que vamos 159 que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos aí vem nem sempre eles fazem isso mas aqui eles colocam depende porque tudo varia a situação se praticaste o mal impelido pelo desejo de o praticar no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado com a alma dos justos as coisas se passam de modo bem diferente ela se sente como que aliviada de grande peso pois que não teme nenhum olhar perscrutador olhar perscrutador é aquele olhar em que dói na tua consciência tá claro que só vai doer na consciência daquele que tem algum nível de consciência né gente entender isso quem não tem nível de consciência muitas vezes não vai ter tem um livro de Divaldo que agora esqueci o nome eu acho que é trilhas da libertação trilhas da libertação nesse livro conta a história de um médium tá e esse médium é um médium que que faz cura cirurgia mediúnica daquelas tipo do doutor Fritz esse médium é um médium não identificado a gente não sabe se ele é um médium real ou uma ficção mas ele o livro narra a decadência dele é um livro de Manuel Filomeno de Miranda e vai mostrando como em todo livro a espiritualidade tende a querer dar a ele a orientação de que ele está seguindo o caminho errado e ele fica famoso e ele ganha dinheiro e ele começa a frequentar o high society né ele usa a sua mediunidade pra ficar rico famoso e poderoso e aí ele começa o uso de bebidas começa e claro o livro vai mostrando como o médico espiritual que trabalhava com ele é me acostumar a ter que olhar pra câmera o médico espiritual que trabalhava com ele é some ele perde a sintonia e o espírito que entra com ele é um espírito trevoso então é começa a haver erros falhas tudo de ruim e o livro vai mostrando como ele vai recebendo amparo orientação ele não quer ouvir ele mesmo disse que não quer ouvir essas mensagens né ele não quer saber ele é rebelde e ele é um meld rebelde que não quer ouvir orientação não quer ouvir nada disso bom o final do livro eu já vou contar o spoiler ele morre ele tá numa festa e alguém fala alguma coisa ele puxa da arma e antes dele matar a pessoa ele tem um ataque cardíaco fulminante e morre ok ele morre aí eu pergunto a vocês pra onde que ele vai só pra quem não lê o livro tá quem lê o livro não pra quem não lê o livro pergunto pra vocês pra onde que ele foi respondem só responde se você não lê o livro gente rapidinho gente nosso tempo é curto pra onde que esse irmão pode ter ido pra onde vocês acham que ele foi com toda a raiva que ele tava só pode ter ido pra zonas tenebrosas quem mais arrisca é isso que eu ia falar que ele foi pro umbral não foi não foi isso que eu acho interessante porque fica essa lenda de umbral 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 ele não foi pra zona tenebrosa não por que que não foi porque ele fez o bem ele se prejudicou muito mas ele sobretudo no início ele fez o bem e sempre tem a gratidão né gente se a gente dá um pão a uma pessoa há uma aura de gratidão então ele foi resgatado ele chega no mundo espiritual resgatado não chega bem chega falido tá mas ele é resgatado só que aí vem por que que eu contei essa história quando ele abre o olho lá no mundo espiritual a primeira pessoa que ele vê ao vivo e a cores como se fosse o encarnado é doutor Bezerra de Menezes ele tava dormindo quando ele abre o olho ele vê doutor Bezerra de Menezes quando ele vê doutor Bezerra de Menezes ele fala meu Deus do céu eu fali aí tem a ver com a pergunta vamos repetir a pergunta que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos se praticaste o mal impelido do desejo de o praticar no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado então esse é um caso claro desse em que a pessoa fez o mal não fez todo o bem que poderia e ela tinha e tentaram ajudá-la durante vários anos e ela não quis então esse é um caso de pessoa que ao chegar lá do outro lado por já ter um conhecimento ela primeiro a coisa curiosa ela não foi pro umbral tá por que que não foi porque o mal ou bem ela fez o bem algum bem ela não se espiritualizou porque ela podia ter dado um grande avanço espiritual na sua vida o nosso papel aqui gente não é não ir pro umbral isso é pouco nós temos é que nos espiritualizar nós temos que abandonar o bárbaro que ainda existe em nós o glutão e nos espiritualizar ir pro umbral ou não isso não importa pra nós o que importa pra nós é a gente amar e se espiritualizar na questão do pós desencarno é o que ele deveria ter feito e não conseguiu é o que ele deveria ter feito e não conseguiu tá então é uma chance que a gente desperdiça e quando a gente chega lá do outro lado a gente percebe que a gente desperdiçou extra exclusivamente devido a nós mas nem todo mundo tem esse nível de consciência nem todo mundo consegue ter esse grau de culpa ou de remorso a pessoa ela ainda tá muito brutalhada ela não sente esse nível de remorso mas se tua vida foi tranquila se você cumpriu mais ou menos o que tinha que fazer se você não fez mal a ninguém você chega lá tranquilo como ele tá dizendo aqui a alma dos justos as coisas se passam diferente ela se sente como que aliviada de grande peso pois que não teme nenhum olhar pescrutador sobretudo não teme aqueles que aguardam gente a alma do ser vitorioso ele é aclamado quanto mais bem você faz mais pessoas vem te receber não tem aquela coisa de bater palma no cemitério não tem não tem Cecília às vezes a gente vai no enterro a pessoa bate palma não tem isso quando a pessoa chega lá do outro lado também tem bater palma é eu nunca enterrar o corpo físico não não a pessoa a pessoa não tá mais ali sim entendi no cemitério às vezes as pessoas batem palma às vezes quando você chega lá do outro lado existe uma para recepção belíssima fala já que tá sem som Jaqueline eu quero festa porque eu sou festeira chegou a implicante chegou a bagunceira né às vezes todas as pessoas que você fez algum bem que você nem lembra vem te receber então é pessoas que você fez bem nessa vida que foram depois de você vem te receber pessoas que você trabalhou por exemplo trabalhadores da casa espírita que já desencarnaram antes estão ali para se receber trabalhadores reconhecidos famosos do movimento espírita ou de onde você trabalhava espiritualmente se você é da Umbanda se você é católico se você é evangélico se você é budista vem te receber então tudo isso acontece tudo bem Cecília tudo isso acontece tá gente tá tudo bem Anderson e o que que acontece é a alma do justo da pessoa de bem ela é muito bem recebida às vezes pela mãe pelos pais pelos tios pelos irmãos por quem partiu antes tá bom e aí a gente encerra hoje lendo um meia zero o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele consequência que a gente comentou por isso que a gente vai falar dela sim conforme a afeição que eles votavam e que eles consagravam muitas vezes aqueles seus conhecidos o vem receber a estrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria encontra-se também com muitos do que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena vê os que estão na erraticidade erraticidade é o mundo espiritual tá gente como vê os encarnados e os vai visitar isso é verdade então a gente tem uma para recepção né muitos amigos gente percebam bem o valor da amizade como a amizade ela perdura como o afeto o carinho o amor não morre o corpo físico morre o afeto o carinho o amor não morre então todas as pessoas que nós ajudamos ou que nos ajudaram nós mantemos um elo a gente costuma muito falar de obsessor de erro do passado erro do passado erro do passado mas a gente esquece que também tem um elo bom aqui ó as meninas estão falando aqui no youtube Roberta falou assim estamos aí tentando nos elevar é uma jornada aí depois a Rosângela disse que quando ela chegar lá do outro lado vão vaiar ela vão fazer uh o que é isso vão não vão não te garanto que não vão não você vai ter muita gente te recebendo inclusive tua sobrinha então vai ter muita gente lá né a Cláudia e muita gente te recebendo com muito carinho vai ter ninguém te vaiando não aí a Roberta fala terá a Lina a Lina vai estar lá pra te receber né a Lina isso Roberta a Lina estará lá pra receber você e a Jaqueline que elas tinham muita ligação vocês duas se ela não tiver reencarnado a Roberta esqueceu desse detalhe né agora se a gente for quando a gente for né porque a gente só sabe quando vai né de repente vocês vão viver aqui mais 20 mais 30 anos nessa brincadeira de repente ela já renasceu meu amigo é bonito esse conhecimento gente Cecília como é que você tá antes da gente encerrar tô bem filho tá bem né graças a Deus eu sei que esse tema é delicado pra você né mas tá tudo certo gente vamos ficar por aqui quer fazer nossa prece final Cecília não não quero não alguém gostaria Jaqueline faz pra gente a prece final envolve a Cecília tá bom ela perdeu o ente querido agora há pouco tempo ainda tá muito sensível vamos agradecer ao pai misericordioso a Jesus ao benfeitor da nossa casa espírita Francisco de Assis e toda essa espiritualidade responsável pelo estudo do livro dos espíritos envolve a todos os nossos irmãos dos dois lados da vida aqueles que partiram que foram citados aqui que estão em nossos pensamentos amigos queridos familiares amigos do movimento espírita que em meio dessa pandemia foi isso mas que eles sintam o nosso carinho a nossa gratidão e que eles recebam as flores espirituais que são depositadas agora aos seus lados e que eles caminhem de uma evolução seguindo os ensinamentos do Cristo para que possamos nos encontrar numa próxima jornada harmoniza a nossa irmã Cecília para que ela receba o abraço espiritual confortando as suas dores que ela sabe que esse momento vai passar mas que ela precisa também passar por essa dor do luto e deixar que a saudade não é tristeza mas a saudade o amor que o Edson deixou os ensinamentos dele o exemplo dele como pessoa que ela possa se lembrar sempre em seu coração ser conosco Jesus hoje agora e sempre graças a Deus agradecemos a presença de todos que nós possamos estar juntos semana que vem tá bom gente sensível